Os passageiros que passarem pela Estação Sé poderão visitar a exposição Portinari para todos no metrô. A exposição é uma parceria com o MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, mais especificamente no seu espaço MIS Experience, onde está acontecendo uma exposição que reúne uma coleção importante do artista brasileiro Cândido Portinari. Aqui no metrô, a exposição é resultado de uma parceria do MIS com as fábricas de cultura e Museu do Catavento, em que 11 artistas grafiteiros, a partir das obras do Cândido Portinari, propuseram releituras e atualizações contemporâneas a partir do seu acervo. Boa parte do acervo dos grandes pintores está em museus, e embora os museus tenham sempre um dia livre para entrar, normalmente a gente tem que se planejar para ir ao museu, enquanto esse tipo de exposição em lugares como, por exemplo, na estação de metrô, a gente simplesmente tem uma grata surpresa. A gente encontra alguma coisa muito bonita no momento em que estamos indo para o trabalho ou alguma coisa assim, então facilita enormemente a possibilidade de a gente entrar em contato com essa cultura. Então fica aqui o convite para quem quiser visitar a exposição Portinari para todos aqui na estação Cé do metrô. Mais informações no site do metrô.